As melhores coisas da vida têm um começo simples, um café bem forte para acordar, a primeira linha de um novo projeto, o barulho da esteira começando a trabalhar, a luz do dia entrando na sala e trazendo novas ideias. Em cada um desses momentos, a oportunidade de preparar o terreno para os sonhos poderem crescer. Sim, o sucesso do futuro é plantado hoje. Somos a prova dessa verdade. Todos os dias escolhemos ser fabricantes de qualidade. Qualidade nos produtos que surgem do movimento dedicado das mãos, da matemática exata. Qualidade na vida de todos que constroem suas famílias e suas conquistas ao nosso lado. Crescemos juntos e ganhamos o mundo. Somos grandes porque somos simples. Somos inovadores porque somos responsáveis. Somos eficientes porque somos humanos. Somos sustentáveis porque para nós isso é simplesmente natural. Ensinamos todos que cruzam nosso caminho sobre a importância de cuidar das florestas, do solo, das águas e das crianças. Porque cada criança que deixa o trabalho infantil para trás merece encontrar na sua frente uma comunidade, a chance de estudar e a vida mais fértil que pudermos produzir. Somos criativos. Fazemos acontecer. Quem diria que o melhor jeito de compartilhar conhecimento é ajudando quem sempre quis viver a aventura de morar em outro país? Quem diria que passar mais tempo como produtor, investir nas ideias dos colaboradores, são os melhores caminhos para realizar sonhos? Cada um de nós diria, com sua própria história. Para mim é como se fosse a minha segunda casa. Aprendendo bastante a interação da minha área com outras áreas aqui e até no mundo. A gente cresce a cada dia, individualmente e em conjunto. Hoje eu tenho a minha casa, o meu carro que está pago. Se chega em casa, vem. A tua família sente isso junto contigo. Além de estar preocupada com o meio ambiente, está preocupada com a gente. Esses somos nós, juntos. Ampliando a liberdade de todos que entram em contato com o nosso trabalho.